Mano, e se eu falar, mano, eu tava vendo aqui o Twitter da RNG, o Twitter da RNG gosta dos BRs muito, eles só curtem e repostam o bagulho de BR, só filho. Sim, porra. É a torcida brasileira, né, mano? É o que tá tendo. O Brasil, rapaz, ele tem que, porra, a gente tem que abraçar nossos pontos fortes, tá ligado? Que é a torcida, não tem como, não tem outra coisa. É o engajamento, é o engajamento, é o engajamento. Mano, às vezes eu fico com pena do social media dos caras, porque a RNG posta alguma coisa lá e sempre tem um animal que chega lá e fala, é, mas marcar treino com a Red não quer, né? Pra social media, os caras falam isso pra social media, mano. Os caras tão cobrando a social media de marcar treino com a Red, rapaz, não é possível, cara. Aí é foda. É foda. Quem marca treino é o coach, rapaz, quem marca treino é o coach. Tem que cobrar mesmo? Então, mano, mas aí não é, mano, você não cobra treino, né, família? Vocês têm que pensar que é um cenário competitivo, mano. Todo mundo tá pensando melhor pra si, tá ligado? Me diga se fosse você jogando, tá ligado? Tipo, você tem a chance de treinar contra, deixa eu fazer uma, sei lá, vamos dizer aí que vai jogar, porra, no futebol, como é que eu faria essa comparação no futebol? Vai rolar o Mundial do Futebol. O time brasileiro passou aí, né? Quem quer Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras ou Flamengo? Vai, ganha a Libertadores, vai jogar o Mundial. Chegando lá, eles têm a opção de treinar contra o PSG, um treino antes, contra o PSG, ou treinar contra o Vasco. Pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? É óbvio que os caras vão treinar contra o PSG, porra. Não tem como, não tem como, velho. Vocês entenderam a comparação? Contra o Vasco vai ser um jogo, mano, 25x0, tá ligado? Os caras não querem saber disso, velho. O Vasco foi um meme, tá? Mas até o time pior, contra o Ibis. Eu acho que a comparação true seria essa. Você tem a opção de treinar contra o PSG ou contra o Ibis? Você vai escolher o Ibis por quê, tá ligado? Isso não é bom pro seu time, cara. Não faz sentido. Não tem como você cobrar um treino, rapaziada. Isso não existe, cara. Não existe, não existe. Pra gente ter treino, a gente tem que mostrar pro time que treinar com a gente vai ser bom, tá ligado? Se a gente vai treinar contra os caras, os caras ganham o jogo em 15 minutos. Na verdade, eu... Mano, pela cultura brasileira, Isa, eu acho que esse treino dura uns 4 mil. Você tá ligado, né? Se a gente treina contra o TRNG. Porque vai morrer todo mundo e vai dar FF. A gente ia dar inveja. A gente ia dar inveja e ia morrer todo mundo. Pode fazer make? No? No? Sou o Didi.